E aí, pessoal, tudo bom? É o seguinte, o Metrópolis Já Viu de hoje é sobre Mulher Hulk e a Defensora de Heróis. Mas antes da gente contar um pouquinho sobre a nova série da Disney e da Marvel, faz um favor pra mim, se inscreve no nosso canal, deixa um like nesse vídeo e responde nos comentários se você gosta da Mulher Hulk. E é claro, segue a gente nas redes sociais. Nós somos o arroba Metrópolis em todas as redes. E se você gosta de entretenimento e cultura pop, segue o arroba Metrópolis Fan, FUN no final. Sem mais delongas, bora nessa! Bom, antes da gente começar a falar de Mulher Hulk, eu tenho que te avisar o seguinte. Eu vi os quatro primeiros episódios dos nove que serão lançados semanalmente a partir desta quinta-feira, 18 de agosto. E tem outro detalhe que eu acho importante colocar aqui na crítica. Gente, em um universo em que existe a Graciane Barbosa, não escolhê-la pra viver a Mulher Hulk é um erro de elenco. Mas tudo bem, eu vou perdoar os produtores de Mulher Hulk porque eles deram uma volta muito boa. Quem vive a personagem é Tatiana Maslany. Essa atriz que é incrível, você deve lembrar dela de Orphan Black. Ela vai muito bem no papel, ela consegue dar o tom de comédia que a série traz. E olha, se você não gosta muito dessa ideia de herói, ação e comédia, acho que você não vai curtir muito Mulher Hulk. Eu gosto da proposta, então me entreguei bastante pro que eu vi. A ideia é trazer uma comédia bem leve, um humor que vai brincando ali com algumas questões. Então ela aborda de uma forma mais adulta do que a gente tá acostumado a ver nas séries da Marvel. Quando eu falo adulto, eu não tô aqui falando de grandes complexidades, por exemplo, não tem discussões sobre multiverso, nada disso. O que eu acho que traz esse elemento, sabe, de maturidade pra série é justamente o caráter da comédia e como ela aborda temas do nosso dia a dia. Então ela vai falar de machismo, de várias questões sociais que estão presentes no dia a dia de uma mulher que quer ter uma carreira. No caso, a Mulher Hulk é uma advogada e, por um acaso, vira uma super heroína. É impossível aqui a gente não comentar sobre uma referência evidente de Mulher Hulk. Você viu Fleabag, aquela série do Amazon Prime Video? Se você gostou, sabe que você vai adorar a Mulher Hulk. É uma referência clara. Sabe aquela coisa de quebrar a quarta parede, de virar pra câmera e falar diretamente com o público? Então, isso é reproduzido a exaustão na série. Tatiana Maslany, ou a Mulher Hulk, faz isso o tempo todo. Mas aqui também vale um detalhe, não é uma cópia de Fleabag. Nos anos 80, nos quadrinhos que introduziram a Mulher Hulk, isso já era feito de forma natural pela personagem. Ela se virava pro público que tava lendo a revistinha e conversava diretamente com eles. Numa pegada mais ou menos parecida com o que o Deadpool faz também. Então, olha, tem várias cenas incríveis em que ela desmonta todo mundo na risada. Eu tenho perfeita noção que o que me fez gostar de Mulher Hulk vai fazer muita gente não gostar. Esse time da comédia, essa coisa de sair um pouco daqueles temas que já estão manjados no MCU, como, sabe, honra, responsabilidade, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e tudo mais isso, faz muita gente torcer o nariz. Porque, afinal de contas, a gente gosta desse universo, né? Desse universo que a Marvel criou. Mulher Hulk sai um pouco disso e leva pra uma coisa muito mais galhofa, de muito mais conversa. Eu achei bem interessante o que a gente teve como resultado final. É claro que eu só vi os quatro primeiros episódios. Pode ser que muita coisa mude até o final. Mas, olha, por esse aperitivo que eu já tive, eu acho que vai ser sensacional. Eu não poderia fazer essa crítica sem mencionar a questão do CGI, né? Aquele recurso de computação gráfica que foi muito debatido quando os primeiros trailers de Mulher Hulk saíram. De fato, a animação, o efeito visual não é o mais interessante que a gente já viu nas séries da Marvel. Mas, sinceramente, isso não comprometeu a minha experiência. Eu achei bastante divertido. Inclusive, numa cena maravilhosa, isso é um spoiler pequenininho, tá, gente? Em que a Mulher Hulk carrega um pretendente no colo, é sensacional. Vejo, vocês também vão dar muita risada. A série tem vários cameos, são aquelas participações especiais. Eu vou adiantar duas aqui que todo mundo já falou na internet. A gente tem o Hulk, né? O Bruce Banner, vivido pelo Mark Ruffalo. Ele aparece logo nos primeiros episódios. E tem também o Wong, esse personagem super carismático que a gente conheceu com o Doutor Estranho e que vai cada vez mais aparecendo em outras produções da Marvel. Ele tá nessa também. Tem algumas outras surpresas que eu deixo pra você acompanhar ao longo dos episódios. Mas uma você já sabe que vai aparecer porque já saiu até a foto na internet, gente. É o Demolidor. E olha, a roupa dele tá bem legal. Foi mal o spoiler, Lucas. Eu não queria fazer isso com você. Bom, pessoal, é isso que eu tenho pra falar sobre Mulher Hulk e a Defensora de Heróis. Os episódios vão estar disponíveis semanalmente no Disney+. Eu te convido a assistir, mas sem mais delongas eu vou dar minha nota. Olha, Mulher Hulk pra mim é divertido, uma experiência bem bacana e que, olha, eu acho que você vai se amarrar. Por isso eu vou dar três estrelas. É isso, pessoal. Não deixe de seguir o Arroba Metrópolis em todas as redes sociais e o Arroba Metrópolis Fan. F-U-N. É isso aí, pessoal. Até o próximo Metrópolis Já Viu.